Dois guardas e um agente de trânsito foram precisos para retirar o portão furtado da caminhonete da DITRAN após ser recuperado pela Guarda Municipal. A grade que dava proteção a um banheiro público na Praça do Avião em Paranavaí foi retirada por um homem que utilizou uma carriola para transportar o objeto furtado. Ao verem a situação, os moradores do entorno da praça acionaram a GM que realizou a prisão do suspeito. De acordo com informações da Guarda Municipal, o homem ao ser abordado acabou confessando que teria furtado essa grade de proteção de um dos banheiros de uma praça do Jardim São Jorge aqui de Paranavaí. Ainda, segundo ele, ele teria emprestado uma carriola para realizar o transporte desse portão furtado. Os guardas de posse dessas informações foram até o local onde ele teria pego essa carriola. Chegando lá encontraram a proprietária que contou aos guardas que ele teria furtado a carriola. Os objetos e também o homem foi encaminhado à sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. Então, a equipe foi acionada para ir até o Jardim São Jorge, na praça central ali, conhecida como Praça do Avião, onde relataram que tinha um indivíduo fazendo a retirada de um dos portões grade de proteção do banheiro público, né? E aí a equipe se deslocando, onde os informantes iam também relatando para a central de comunicação da guarda. E a gente logrou o êxito ao encontrar o mesmo aí, transitando em uma das vias acionadas ali, onde o mesmo estava com a grade e também uma carriola. Questionado sobre os produtos, ele falou que fez a retirada da grade do local público. Questionado da carriola, o mesmo relatou à equipe que havia emprestado de tal pessoa. A equipe questionando o mesmo, não acreditando em seu relato, fomos até o local onde ele havia emprestado. Chegando ao local, encontramos a proprietária que relatou que é produto de furto também. Então, o mesmo furtou a carriola para fazer o furto posteriormente de uma grade de proteção de um prédio público. Inclusive, nessa ocorrência, você me contava que a população foi de suma importância, né? Para que vocês pudessem chegar até o autor desses furtos. Sim, na maioria das ocorrências, a população está sendo de suma importância para a guarda municipal. E na data de hoje, viemos agradecer eles, porque se não fosse eles e estar direcionando a nossa central, a equipe não tinha logrado o êxito para recuperar os objetos. Foi encaminhado à delegacia, os objetos apreendidos e agora vai ter que arcar com as consequências, né? Positivo, isso mesmo, está à disposição da justiça. Obrigado. 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 Obrigado.